Música Cuida para não me perder, porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer, cuida de mim, meu amor, cuida para não me perder, porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer. Música Eu nasci pra você, você nasceu pra mim, somos cores apaixonados, nosso amor não deu fim. Cuida de mim, meu amor, cuida para não me perder, porque eu te amo demais, mas não me faça sofrer. Música 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 Música